Em 2024, o Estado do Paraná já investiu quase 2 bilhões de reais em obras e melhorias para os municípios, incluindo pavimentação, iluminação e estruturas de lazer. Os recursos foram distribuídos por meio de transferências diretas e financiamentos com juros reduzidos em parceria com a Fomento Paraná, para projetos em diversas áreas, como pavimentação, iluminação pública, construção de espaços esportivos, além da aquisição de veículos e equipamentos para uso urbano e industrial. Ao todo, 366 municípios foram beneficiados com esses investimentos, que incluem o programa Asfalto Novo Vida Nova, responsável pela pavimentação total de vias urbanas e modernização da iluminação pública com luminárias de LED. Todas as ações nós norteamos em cima do plano diretor do município. Então, o município tem o seu plano diretor aprovado e vigente na Câmara de Vereadores, a aprovação tem que ser feita. E todas as ações que eles vêm nos solicitar têm que estar no plano de ação e investimento do plano diretor. Então, são ações que a gente sabe que tem de curto, médio e longo prazo. E assim a gente consegue fazer um planejamento melhor no município, porque o plano diretor nada mais é do que planejar melhor a cidade, aonde vai ser as suas expansões, aonde vai se colocar aquela obra, se ela está num zoneamento adequado dentro do plano diretor. E daí, com isso, o que acontece? Quando vem alguma ação que o município não contemplou no seu plano diretor, a gente faz o município acionar a comissão lá, o conselho municipal das cidades, para ele poder fazer essa inclusão dentro do seu plano diretor. Na área de esporte lazer, o programa Meu Campinho se destacou, com 45 milhões de reais destinados à criação de espaços para atividades físicas e convivência comunitária em 85 cidades do estado em 2024. No total, 250 municípios já foram contemplados pelo programa, que oferece quadras esportivas, parquinhos e áreas de convivência. Algumas das cidades beneficiadas, como Santa Mariana e Santa Mônica, já têm obras em estágio avançado e devem entregar novas unidades do Meu Campinho nos próximos meses, ampliando as opções de lazer para a população destas regiões.